Você se lembra quando os moderninhos usavam o ateísmo como a sua bandeira principal de crença? Crença. Por mais que vão dizer que o ateu não crê em nada, crê. Bom, as coisas mudaram. Não é mais o ateísmo a bandeira daqueles que se dizem estarem avançando no mundo. Os que deixam de ser retrógrados e avançam para a modernidade. Não é mais. Agora existem duas bandeiras principais dos moderninhos. Primeira, poligamia. Segundo, paganismo. Poligamia vai ser tratada por outro assunto, mas só pra você pensar. Quantas notícias você já viu sobre trisais? Felizes, maravilhosos, no último mês, no seu blog de notícias. Quantas vezes você vê isso sendo falado na internet? Outra coisa, paganismo. Quanto você vê das pessoas maravilhosas que vivem nas matas, leem as estrelas, usam pedras preciosas de energia? Esse é o paganismo leve, né pai? Mas não para aí. Esse vídeo é um oferecimento a todos do Tô na Missão que estão conosco nessa caminhada de trazer a verdade pra internet, de falar coisas difíceis, de tentar conversar com o mundo que não conhece a Deus, que acreditam nessa missão. Obrigado a todos vocês que estão na missão. Um grande abraço. Cristo vive, galera. Paganismo. Talvez você não saiba o que isso quer dizer. Mas esse foi um termo dado pelo cristianismo a todas as outras crenças, que não seja no Deus único, no Deus verdadeiro, no Criador dos céus e da terra. Para o cristão, o paganismo era tudo aquilo que vinha de outras crenças. Você vê essa conversa crescendo de novo no Brasil e no mundo? Talvez você não saiba, mas até a crença em Thor duplicou. Com isso, também de outras religiões. Lembre-se, tudo que não é do cristianismo, tudo que não é crença em Deus, Criador dos céus e da terra, é considerado paganismo. Agora, por que será que os mais modernos decidiram, então, optar pela fé em alguma coisa? Porque é óbvio que o ser humano é religioso por natureza. Todos querem crer em alguma coisa que traga algum tipo de esperança. No entanto, existem fés melhores e fés piores. É por isso que é tão importante que a gente tenha liberdade religiosa no mundo. E quem trouxe esse princípio e valor é o Evangelho. Liberdade para todos. Liberdade e direitos humanos que não existiam antes. Tanto é que, se você ver algumas pinturas, você percebe que muitas dessas pinturas eram feitas do cristianismo sobre ruínas gregas, ruínas romanas. O quê? Quer dizer que o cristianismo, ele venceu o paganismo. Com o cristianismo vencendo o paganismo, o mundo se tornou melhor. Ah, Luca, não é... Como que não é? Como que não é? É aquela velha história de que não existem culturas melhores ou piores. É óbvio que existem culturas melhores e piores. Você tá doido da cabeça? Existem culturas que as mulheres não tinham nem mesmo um nome feminino. Que eram só mais um número na sociedade. Que não tinham direito nenhum dentro da sua própria casa. Que eram servas. Que era cultura romana. Que era só um nome romano traduzido para o feminino. Mas era propriedade do pai ou do marido. Sem falar das terras pagãs. Quando um povo conquistava o outro, acabava. Eram violentos. Os vikis, lembra dos vikis? Come-se o coração e faz isso e faz aquilo e destrói aquilo e destrói aquilo outro. Onde os seus deuses trazem para eles valores inferiores aos valores do evangelho. Agora, quando o cristianismo venceu o paganismo, cresceu, derrubou o paganismo como maioria no mundo. O mundo ocidental começou a florescer. Essa é a verdade. Você vê a fundação, vamos dizer assim, da família, do casamento. De um homem ter uma só esposa. Ser fiel a essa esposa. Cuidar da sua família. Da onde vem esses princípios? Você acha que vem do paganismo um princípio assim, cara? Não era isso que acontecia no mundo. Se você entrasse no mundo pagão, era um mundo de guerras. Era de destruição. O valor principal era da força. E o valor principal do evangelho era o amor, o perdão. Por quê? Por meio de Cristo. Você acha que não teve diferença nenhuma? Óbvio que teve. Claro que teve diferença. Com isso, eu quero dizer que as coisas são todas mentiras. Se você pode ler, vai lá, ler o horóscopo. Você é o Ica. Você é bruxa. Como tem crescido muito no Brasil. Você já ouviu falar de uma feira que tem aqui no Brasil. É a maior da América Latina. De bruxaria e paganismo. Onde romantizam, de uma certa forma, toda a beleza das estrelas e não sei o que. Cara, vai. Lê. Lê. Lê livros pagãos. Lê a história. Lê. Lê. Qual foi o avanço. Como o evangelho trouxe equilíbrio para o mundo. Desproporcional. Sem igualdade. Mas a questão é o seguinte, se o ateísmo não teve força para derrubar o cristianismo, vamos então apelar para outras crenças. Vamos fazer isso. Mas não é o suficiente. Não será o suficiente. Porque a força do evangelho não está nos seus princípios e nos seus valores. Por mais que sejam ótimos. A força do evangelho está no seu Deus. E o seu Deus é maior do que todos os outros. E é nisso que é muito interessante. Muitas pessoas pensam que as outras crenças são mentiras. As estrelas, isso e aquilo. Não. A Bíblia não trata como mentira. Paulo nunca tratou como mentira. Ele nunca falou das outras religiões como se fossem mentirosas. Nunca. Só provava que aquilo que ele cria era superior. Mais elevado. Mais excelente do que todas as outras. E por conta dessa admiração que tiveram com os frutos do evangelho. No cuidado com as mulheres, dos órfãos, das viúvas. Né, brother? Em um mundo onde sobrevivia só o mais forte. O evangelho cuidou do mais fraco. Não pode esquecer disso. O mundo começa a ser cristianizado ao perceber que, diante de todas as outras, é melhor seguir a Cristo. Então, a Bíblia não vai dizer que é mentira. Não. Não é mentira. Só que o evangelho é melhor. O evangelho é melhor. E aí, no Antigo Testamento, quando a Bíblia vai tratar sobre adivinhos e todas essas coisas, Deus não fala que é mentira. Deus não fala que não acontece. Pois existem poderes. Existem poderes. Só que algum desses poderes traz verdadeira liberdade. Alguns desses poderes tem o poder de te salvar. Algum desses poderes te perdoa. Traz paz entre você e Deus. Algum desses poderes faz isso? Não faz. Algum desses poderes te salva eternamente? Não salva. Então, a linguagem da Bíblia para falar sobre eles é não vá até eles. Não é que eles não têm poderes? Sim, tem poderes. Mas não vá até eles. Vá aquele que é sobre todos os outros. Vá até aquele que é maior do que todos os outros. Que é o Deus criador dos céus e da terra. Vá até ele. E qual é o caminho para ele? O caminho para ele é Cristo. É o sangue de Jesus. É o sacrifício naquela cruz. O sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Agora, em um momento, a Bíblia diz que as outras coisas são mentiras. São verdades. Você vai nesses eventos pagãos. Coisas acontecem. Poder acontece. Cara, a gente vê isso acontecendo na África o tempo todo. O poder da bruxaria. Acontece. Aqui na Europa, presente. Sim, acontece. Só que não é o suficiente. É limitado. Agora, você pode ir até alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a ele. No céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem poder sobre tudo isso. E um dia, todos os outros serão banidos para sempre. Cairão para sempre. Porque eles têm uma data, um limite. Mas existe alguém que era, alguém que é e que há de vir. O primeiro e o último. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. E você vê na narrativa bíblica esses outros deuses operando. Outros seres operando. Outros ídolos operando. Você vê isso acontecendo. Só que existe alguém que é superior a todos os outros. E nós temos a oportunidade de segui-lo. Então, tem poder? Tem. Tem, tem. Mas existe alguém que é mais poderoso. E essa é a parada. É mais poderoso. E quando você vê relatos de bruxos que se convertem, muitos se dão por conta disso. Eles percebem que existe alguém que era mais poderoso do que todos os outros. E é real. Nós já estivemos presencialmente com bruxos que se converteram. Que disse, tem alguém que é mais poderoso. E eu percebi isso. E por que servir alguém que é menos poderoso? Mas romantiza-se de novo o paganismo. Para tentar de alguma forma se opor àquilo que Deus está fazendo. Mas será insuficiente. Será insuficiente porque a obra de Deus é de Deus. Não é do homem. Não é de algum outro espírito, anjo. É o próprio Deus. E se o evangelho permanece até aqui, é porque Deus que o guia. Porque Cristo é a cabeça da igreja. A igreja de Cristo. Não é a igreja institucional. É a igreja de placas. Isso é uma forma que nós nos arrumamos para nos organizar. A igreja de Cristo é a igreja invisível. É a igreja que permanece nas eras. Essa, cara, nunca vai cair. Talvez surjam governos que impeçam igrejas institucionais. Mas a igreja de Cristo jamais irá acabar. Até que ele volte. E não existe nenhuma mensagem no mundo que foi mais atacada do que essa. O evangelho não superou o paganismo por meio da força. Foi por meio do amor. As pessoas se renderam a Cristo. Não a princípios e valores apenas. Mas a Cristo. E esse foi o fruto. E essa foi a diferença. Que fez o mundo o mundo que nós vivemos em um mundo onde o paganismo é possível. Outras religiões são possíveis. Porque somente o evangelho traz isso. Se fosse depender de outras religiões, o evangelho não seria permitido. O lugar onde outras religiões prevalecem, perceba no mundo. Como o islamismo, outras crenças são perseguidas. Onde o cristianismo é superior, as outras crenças são aceitas. Isso está em concordância com historiadores, estudiosos que dizem realmente. E muitos vão dizer que o evangelho perdeu por ele mesmo. Que o cristianismo perdeu por ele mesmo. Porque trouxe tanta liberdade que essa própria liberdade o engoliu. Vamos ver quem vai ganhar no final. Bom, presta atenção no mundo que nós estamos vivendo. Porque na sua cara vai ser jogada duas coisas. Poligamia e paganismo. São essas duas coisas. As últimas duas cartadas do momento da modernidade. Para destruir ainda o que existe de belo. Deus abençoe. Fala, fala, fala.